A CIDADE NO BRASIL Ai, ele se empurrou e eu também to bobo Ai, isso aqui quem é? Que céu! Kimi! Nossa, é Kimi, Kimi Olha a cachorrada bonita A caia vai chegar e já na Ai, nossa senhora Daí vai pegar fogo Pega fogo E o Kiba E o Kiba gosta de brincar? Olha a gente gosta de brincar Olha a galera Oi, Ana Olha a gente Estou filmando Ai, que legal Tem que ficar de olho no Pepe 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 Pepe, Pepe, Fátima Estou brincando Estou brincando Quem que é isso? Pepe cansa qualquer um Você quer brincar também, né? Pepe também quer brincar? Estou brincando! Corre Pepe Ela só está gris Eles estão brincando igual ao outro filho Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá, estão brincando Fica vendo Fica só vendo Fica vendo Fica vendo Fica vendo Meu amor Ele está brincando Ele está brincando Na hora que está brincando É melhor não ficar perto Olha lá que belezinha Fica vendo Vem lá Fica vendo Fica vendo Fica vendo Fica vendo Obrigado.